Ocupa! Livre! Ocupa! Livre! Ocupa! Livre! Cuidado do outro é cuidar de mim Cuidado do outro é cuidar de mim Escuta, escuta O outro a outra já vem O outro pode escutar Escolhe Cuidado do outro faz bem Escuta Descuta Acorde Desde o tempo em que eu nasci O outro é cuidar de mim Escuta 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 Cuidado do outro é cuidar de mim Cuidado do outro é cuidar de mim Cuidado do outro é cuidar de mim Escuta Escuta Escuta, escuta, o que eu já tenho Escuta, acolhe, cuidado o outro mais bem Escuta, escuta, o que eu já tenho Escuta, acolhe, cuidado o outro mais bem Escuta, escuta, o que eu já tenho 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 Cuidado outro é cuidar de mim